Mães procuraram o Balanço Geral para reclamar sobre a demora no atendimento no Hospital da Criança. Então a coisa aí é muito grave, é muito séria. Nossa equipe de reportagem foi lá conferir de perto essa situação e conversou com alguns familiares. Vamos entender o que está acontecendo? Balança aí. Nós estamos aqui na porta do Hospital da Criança, no bairro José Conrado de Araújo. A nossa equipe veio acompanhar de perto o drama de dezenas de mães que vem enfrentando desde o início da tarde por aqui. São muitas mães que reclamam da falta, da lentidão nesse atendimento. Muitas crianças com diagnóstico repetido, muita febre por aqui. Crianças inclusive com o braço quebrado, passando mal. E a triagem está com um tempo a mais para o atendimento dessas crianças. A gente está inclusive com uma dessas mães, que é a Elicreide Santos, né? O que está acontecendo por aqui? O que está acontecendo, mulher? Que a gente chega aqui, aí passa pela triagem, passa quatro horas de relógio para ser atendida. A criança sentindo dor, com frio, no sereno. E os médicos não saem para dar nenhuma satisfação, para dizer que horas que vai atender. E a gente vai perguntar, é maltratado, entendeu? Fazem cara feia para a gente, entendeu? Eu quero saber que horas que vai resolver esse problema, porque não é de agora que chama a reportagem, chama a polícia, o segurança sai para amedrontar a gente, entendeu? A gente está aqui desde que horas? Eu estou aqui, eu cheguei aqui duas e meia. Estou aqui, tem quatro horas de relógio. E o meu filho com frio, com a perna doendo. Estremen de frio, com febre, 38,9 de febre. E a barriga doendo? Está com a barriga doendo também, está vendo? Pois é, é um drama muito difícil, garganta doendo. As crianças estão com esse quadro viral, realmente de fato. Tem outras mães também aqui para falar com a gente. Inclusive, a gente esteve dentro do hospital, a gente acompanhou de perto a recepção. A nossa equipe, claro, não pôde registrar, nós não podemos entrar com nossos equipamentos. Assessoria, nós procuramos e preferiu não se pronunciar sobre o assunto. A gente está aqui, inclusive, com outra mãe. Como é seu nome? É, Lucivânia. Eu sou, na verdade, a avó da criança. Saí do meu trabalho, vim nas carreiras porque a minha filha ligou para mim, que chegou aqui dez horas e não foi atendido. Eu cheguei aqui, o menino estava sem aguentar de dor, já tinha desmaiado. E fui pedir, né? Uma informação que ninguém quis me dar. Eu comecei a gritar, falar alto, falar que ia chamar reportagem. De repente, começaram a atender, fazer a triagem. Mas o que eu fiquei indignada, eu sei que a demanda é grande. Uma criança passando mal, sentindo dor, que poderia ser um quadro de apêndice. É tanto que ele vai ficar internado para ter a certeza que não é. Entendeu? Quer dizer, se o meu neto tivesse falecido, devia ser a óbito. Sei que a demanda é grande, mas isso não pode acontecer. Não pode tratar a gente dessa forma, não. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que fazer de tudo para melhorar o atendimento. É criança, somos humanos, somos seres humanos. Isso é um absurdo. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento. A situação realmente é complicada por aqui. O hospital, a unidade está repleta de pacientes, muitas crianças. Uma demanda, com certeza, um pouco mais lenta por conta desse feriado que nós estamos nos aproximando, por conta também das eleições. A situação é complicada por aqui. A gente, claro, procurou, mais uma vez a gente repete, nós procuramos a assessoria de comunicação aqui do hospital, procuramos a direção, preferiram não se pronunciar sobre o assunto até o momento. Selma Souza para o Balanço Geral. O Selma, e a gente vendo aqui, aquelas criancinhas no colo, elas são assim de partir o coração, porque a criança não pode sofrer. Criança é criança. Eu estava acompanhando atentamente a exposição ali da Silvânia, me parece Silvânia, me desculpa se não for, mas a moça ali explicava muito bem a coisa extremamente complicada. A superintendente do Hospital da Criança nos enviou um vídeo e ela busca explicar o porquê dessa superlotação ontem. Doutora Catarina, fala que eu te escuto, doutora. Ontem, no dia 31 de outubro, o Hospital da Criança registrou um aumento de 61% nos seus atendimentos. Em contato com as outras duas unidades de urgências pediátricas de Aracaju, inclusive com a gestão do Santo Isabel, fomos informados que eles estavam com a escala médica incompleta, atendendo com apenas um médico. Deste modo, o Santo Isabel não estava atendendo pacientes que não fossem pacientes graves, direcionando sua demanda ao Hospital da Criança. Ressalto que o Hospital da Criança não teve nenhum problema de funcionamento e que nossa escala médica estava completa, com seis médicos realizando atendimento de porta na unidade. Comunicamos aos pacientes que, devido ao problema enfrentado por outras redes, o tempo de espera estava prolongado, porém, por ele já terem recebido negativas de outras unidades, optaram por aguardar o atendimento. O Hospital da Criança é um hospital da rede de urgências do Estado de Sergipe, atendendo a todos os municípios. Inclusive, municípios de estados vizinhos. Em proporção, 85% de todos os pacientes atendidos são provenientes de Aracajú e Grande Aracajú. Lembramos que o SUS é de responsabilidade de todos e que para que o Hospital da Criança possa atender com respeito e qualidade, todas as demais unidades também precisam estar em pleno funcionamento. E aí Então, Obrigado.